o pai o que o que foi isso velho o que foi isso meu deus agora tem um monte de homens perseguindo tirado eu queria saber o que foi isso eu tava falando aqui essa é a perspectiva que do ano passado para esse ano né todas as autorizações e aí do nada eu desapareci e apareci de novo sei lá tanto faz ter sido um bug e agora não precisam viver em paz não te seguir sim galera é porque viu quatro skin nesse ano né quatro skin feia demais não quatro skin horrorosas galera tipo aquela do papai noel não tá tão fã não mas a mamãe noel tá mais ou menos né agora aquela lá do pinguim e da bichinha lado uma foca sei lá o que coisa é aquele ali tá feia não gostei muito não tá bonita alguns detalhes são bonitos outros não né mas se for comparar com a dona passada acho que a dona passada tá muito mais top galera porque viu seis skin ruim de hoje eu me lembro galera veio o velho rabugento veio essa skin bem que eu tô usando aqui galera é mamãe noel essa daqui é dançarina dançarina na levada né veio veio o elfo nevado e veio o urso polar e veio o veio o meu nome esqueci ah biscoito biscoitinho lá o homem gengibre galera então foi isso que é bem bacana mano apesar de ter alguns detalhes que não é infantil né tipo essa daqui mano a galera não devia fazer isso aqui mano muito feio aqui mas eu acho que essas daqui tão muito mais bonita do que esse ano galera a do ano passado foi melhor e da atualização de halloween do ano passado mano que veio seis skin a dessa daqui a atualização de halloween desse ano também veio seis esquina assim as vezes que tava muito bonito eu acho que tá mais bonita do que a do ano passado né galera essas skins de halloween do um de halloween desse ano né galera menos a do frankenstein mano eu falei que está aí ficou feio detalhe dela mano acho que se eu fosse preferir o frankenstein e o mister squidor aquele povo lá gigante acho que eu preferir o povo gigante mesmo que é o mister squidor acho que eu preferir ele e se eu fosse tipo agora em questão assim de design tinha pouca coisa de halloween galera pouca coisa de halloween mano tipo o lobby de halloween do ano passado tava muito melhor do que o lobby de halloween desse ano galera porque tinha mais detalhe até porque eu entendo porque a galera não fez pouco detalhe de halloween daquilo lá por causa do mundial né desse ano mas do ano passado tava muito mais top galera tinha muito mais coisa galera e não tava tão fácil assim de pegar aquela skin lá do do povo gigante né aquele povo lá não tava tão fácil de pegar mas desse ano parece que a do frankenstein tá muito mais fácil e assim halloween dos halloween acho que empatam né em questão de skin mas o que ganha é do ano passado em questão de coisas que coisas que tipo o lobby e tudo mais galera assim eu tô falando sobre a o lobby mesmo normal do jogo aquele tal inicial lá do lobby e tudo mais o bicho de guarda porra daqui mesmo toma e também em questão da ilha de a ilha de o aí o campo sim galera voltando assim a ilha é o campo campo de coisa né galera e o campo de guerra né o campo lá aquele o lobby lá galera aí de início isso aí de halloween do ano passado tava muito mais bonita galera do que a desse ano rapaziada porque desse ano não tinha nada de halloween mano só musiquinha lá dano de punho aumentado em 200% assim galera então eu tô relacionado muito aqui tô falando demais eu acho que eu tô falando mais do que eu tô jogando então só falta eu e outro cara aqui apesar mas lembrando mesmo acho que a dano para as atletas do ano passado ele tava muito mais top eu caralho do que a desse ano rapaziada como acha sim galera desse jeito mano todas ações de natal do ano passado tá muito superior porque a desse ano não veio absolutamente quase nada mano porque a do ano passado veio neve mano veio mano a ilha de o lobby lá mano a ilha inicial tava muito linda galera e desse ano tava muito tá mais ou menos mano a desse ano galera tá bonita também mais ou menos mas eu acho que a atualização do ano passado a de halloween e de natal acho que ganham tá galera elas ganham até porque a garena tava investindo muito ali pra ser o começo do gamer né mano mas tava muito top galera tinha esquiz mais bonito também agora desse ano de natal galera não gostei muito não mano acho que assim sei não galera mas tem mais nem zumbi aqui mano pois é galera rolei demais nesse vídeo que eu falei demais mano desabafei aqui com vocês esse cara vai tá bem ali ó só que eu vou fazer vou sair correndo bem pra cá tá bom tá bom aqui tô sem gelo e o que é que eu vou fazer agora na minha vida me deixa subi bem aqui e vou ficar aqui fica bem aqui por aqui ó ah não ainda fiquei pronto pronto olha assim galera olha pra lá pro outro né e ele tá bem ali ó e aí galera e tabafi aqui com vocês então só vamos ganhar essa parte daqui vamos tentar ganhar né e aí o zumbi apareceu não tinha quase nenhum zumbi aqui agora apareceu ali na safe e aí e aí o cara não se mexe não e aí e aí e aí e aí acho que ele tá com mais vantagem do que eu né e aí e aí e aí e aí e aí e aí o problema agora vou ter que subir mano agora é tudo ou nada e aí e aí e aí e aí e aí e aí nossa e aí qual é o problema desses cara e aí e aí e uma boa partida foi quem segundo é e aí e aí e aí e aí e por que atualização e atualização desse começo deste ano galera eu acho que acho que A atualização que veio a Moco, galera, tava melhor do que a atualização que veio o Hayato A atualização que veio a Laura tava muito boa também, né, mas não mudou quase nada Pois é, galera, e o pior de tudo é que aquela atualização de Halloween, mano Tava com esse fundo aqui, galera, e eu não gosto muito desse fundo Não achei muito bonito esse fundo, não, galera Mas fazer o que, né Estão aqui Vamos gastar mais aqui, rapaz Já tenho, 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 já tenho Eita, tanto ouro desse Fiquei rico de ouro, velho Só o que tava faltando pra completar minha skin aqui, mano Pra completar essas skins aqui, rapaz Só o que tava faltando, ó Só o que tava faltando mesmo, é Pois é, rapaziada Demorei demais aqui com vocês Então eu vou gastar meu ouro aqui No ouro roelizinho Só não gostei muito desse skin, não, galera Eu só, eu acho que Se eu fosse querer, era só pra ter mesmo, rapaziada, pra colecionar, né Oh, jurei que eu tinha ganhado que vibrou o celular aqui, né Rapaz, pera que pode Pois é, galera Virou o celular aqui quando O caminho aqui, meu amigo aqui Me chamou, galera Eita, mano 20 minutos desse vídeo, mano Meu Deus, eu nunca enrolei desse tanto no vídeo, velho Pois é, galera, espero que vocês tenham realmente gostado Se vocês gostaram, não se esqueça Deixar o like, galera Inscreva-se no canal, mano Tamo junto É nóis, eu não vim por merda nenhuma Nossa Que sorte, mano Nossa Então Valeu, galera Foi o vídeo gameplay Rapaz, eu tava jogando aqui com Aqui, galera Jogando aqui, mano Uma partidinha aqui muito top Valeu